Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Não Deixe Para Amanhã. Há, infelizmente, no Brasil uma cultura que o ano só começa após o carnaval. E, infelizmente, muitas pessoas parecem que levaram essa cultura a sério. E estão adiando compromissos, decisões importantes que mudaria toda a sua vida, toda a sua jornada. E esse vídeo irá lhe ajudar a tomar decisões. Peço a você que nos ajude a fazer esse canal crescer. Acionando aqui o sininho, se inscrevendo em nosso canal, para que outras pessoas recebam a Palavra de Deus. Aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz Quem fica observando o vento nunca semeará. Quem fica observando as nuvens nunca colherá coisa alguma. Portanto, isso fala de ação, atitude, decisão que nós precisamos tomar. Podemos dizer assim, aquele que está esperando condições perfeitas, para tomar decisões, para fazer escolha, nunca farão coisa alguma. Portanto, não busque perfeição. Há momentos que é de agir, que é de decidir. Comece hoje mesmo a mudar. Sabe aquelas coisas que você sabe que precisa mudar, que precisa tomar uma decisão? Sabe aquela área que você já está convencido que você precisa agir sobre ela? Decidir sobre ela. Faça isso hoje mesmo, porque há um tempo novo aguardando você. Pare de dar desculpas para você mesmo, para os outros, para Deus. E tome decisões, faça escolha, ouse. Muitas vezes a busca pela perfeição está paralisando você. Esse desejo, essa busca de perfeição, de algo perfeito, você está deixando de agir. Isso está freando suas decisões, impedindo que você faça escolhas importantes e vão afetar o seu futuro. Que se essas decisões e essas escolhas não forem feitas, haverá decepção, haverá frustração. Lá na frente você verá isso. Não tenha medo, não tenha receio por conta das suas limitações. Todos nós temos limitações. Todos nós temos área de deficiência. Mas não permita, não deixe que isso paralise você. Porque o Senhor Deus é Ele que lhe capacita. O Senhor Deus é Ele que habilita você para grandes realizações. O Senhor, Ele proverá todas as habilidades, todos os recursos que você necessita para romper, para você vencer em áreas da sua vida. Deus capacitará você. A palavra de Deus diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, e de habilidade, e de inteligência, e de conhecimento, em todo o artifício. Para elaborar desenhos, trabalhos, em ouro, em prata e em bronze. O Senhor Deus capacitando. Veja o Senhor Deus capacitando, dotando de habilidade, dotando de talento, uma pessoa normal, comum, como eu, como você, para fazer coisas extraordinárias. O Senhor vai usar você para marcar a sua geração. Para deixar um legado para a próxima geração. Mas é preciso que você seja proativo, uma pessoa que decide, uma pessoa que toma decisões. Grandes coisas Deus quer fazer, e irá fazer através de você. Levante-se hoje mesmo, tome a decisão, faça escolha, ouse. Talvez, você tenha adiado decisões importantes na sua vida, mas Deus, Ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os seus escolhidos. Ou seja, Ele escolhe, e depois Ele capacita. É assim que Deus faz. Talvez, você tenha adiado decisões importantes, que você precisa tomar. E o tempo é agora. Esse é o momento. Em alguns momentos, é preciso tomar decisões e se arriscar. É necessário se jogar. Ousar em fé. Não de maneira irresponsável. Mas a palavra de Deus diz que você e eu somos o templo e a morada do Espírito Santo. Deus mora dentro de você. As suas escolhas, as suas decisões, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Deus está dentro de você. Às vezes, em nome dessa ideia de que, ah, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que saber se é Deus falando ou não. E aí você vai procrastinando. O tempo vai passando e você não escolhe. Você não decide. Como você percebe, o tempo já passou. E aí mora o grande perigo da frustração e da decepção. Lendo o Espírito Santo morar dentro de você, habitar dentro de você, A palavra diz que Jesus está com você todo o tempo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz, eis que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Dá uma segurança, uma confiança que Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B do versículo, o Senhor Jesus disse, eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ele está contigo. Ele está com você o tempo inteiro. Esse é o nosso Deus. Ele está dentro de você, atuando. O livro de Atos diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos. Sabe o que é que significa? Que a sua próxima ação, sua próxima escolha, sua próxima decisão, terá o aval de Deus. Ele estará guiando você nessas escolhas. Mas por favor, saia da procrastinação. Pare de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Muitas, centenas de pessoas estão frustradas, decepcionadas por agir dessa maneira. Quero agradecer a você por ter estado conosco até o final desse vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo venha levantar você, despertar você para tomar decisões, para fazer escolha. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo.